Isso é a pegada do instante, chegou! Isso é a pegada do instante, sucesso já um grandão Balançar, 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 vai Quando ela sai, sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta, machucadinha Eu disse, calma mochilinha, então derra ela não Com a pegada, vem dançar teu porrozão Eu disse, calma mochilinha, então derra ela não É agora, é agora, tira o pé Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, vai, 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 vai Eu falei borró, menino Chega pra garganta que é mais um da lei cara É a nave bem rodão, suspensão a ar Só o som da minha carreta, valo em 120k Minha parra é com chandon, pro label, pro royal Com plata e uma do job, que é pra depois macetar Na cama, no capô, na hidro, no sofá É o barulho do amor que elas gostam de escutar É bloc, bloc, bloc É bloc, 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 bloc É o barulho do amor Eu e a novinha do job É bloc, bloc, bloc É bloc, 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 bloc É o barulho do amor A gente fazendo o amor A galera do interior É diferenciada Gostar do sapiseu Muito de paquejada Quando topo por razão A galera faz um facinho Agora eu quero ver A galera do interior É diferenciada Gostar do sapiseu Muito de paquejada Quando topo por razão A galera faz um facinho Agora eu quero ver Todo meu lugar É no pulinho, no pulinho, no pulinho Porrozinho é no pulinho É no pulinho, no pulinho, no pulinho Porrozinho é no pulinho É no pulinho, no pulinho, no pulinho Porrozinho é no pulinho É no pulinho, é no pulinho Porrozinho é no pulinho Toca aí, Zé Neto, gravações É o nome da fera, bebê Receba mais uma do LK Essa morena de um metro e sessenta É uma máquina Se ela rebola A galera toda Olha, ela arrasa Essa é a doutora Joga chave Faz carão Bota na boca Pirulito Cabeção Ela faz a posição Empina gostoso Ela quer dançar A dança do bumbum guloso A taqueira só presta De calça apertada Chapéu, bota de couro E uma cerveja bem gelada A taqueira só presta De calça apertada Chapéu, bota de couro E uma cerveja bem gelada Vai, vai, vai Isso é troca, bota de couro Balança, 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 balança Roda chegou na vaquejada Com decote apertado Chapéu, bota de couro E em cima do cavalo Preparei meu rebote A ilude está ligada Eu vou pra vaquejada Atrás da mulherada Chegou na vaquejada Com decote apertado Chapéu, bota de couro E em cima do cavalo Preparei meu rebote A ilude está ligada Eu vou Partiu pra vaquejada A vaqueira só presta Com a calça apertada Chapéu, bota de couro E uma cerveja bem gelada A vaqueira só presta De calça apertada Seu troco, falta de couro E uma cerveja gelada Vai, vai Isso é mais um Ablevica Coloca aí, galvinhão Eu falei que você é doido, menino Ela me mandou vários vídeos Novinha tarada Dançando os melhores beats Jogando essa ralda Fiquei difícil no bingo Cara de sapada Fez logo mexer comigo Faz negócio arrada Só quer transar no perigo No meio da quebrada Ela gosta de tapa Tapa Capinha na rata Ela gosta de tapa 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 só ganhada Ela gosta de tapa Tapa Capinha na rata Ela gosta de tapa 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 safarada Toca aí, galvinhão Sucesso muito ali cá, bebê É, olha como ela senta, papai Isso é pegada do Isão, bebê Fato da lingerie Ela comprou na Xem Duas tazas de vinho Hoje o papai se dá bem Faquinha de fita Tato de pimenta No batom vermelho Essa novinha é malemeta Fato da lingerie Ela comprou na Xem Duas tazas de vinho Hoje o papai se dá bem Faquinha de fita Tato de pimenta No batom vermelho Essa novinha é malemeta Olha como ela senta Olha como ela senta Sarri, pina e mexe Essa novinha é malemeta Olha como ela senta Olha como ela senta Sarri, pina e mexe Essa novinha é malemeta Sucesso muito cheguei Mais uns cãozinho pegado no chão Bem quentinho, bebê É assim, ó Cara de mal e muito perigoso Tem tatuagem espalhada no seu corpo Eu vou botar na tua xerequinha Se prepara aí, novinha Se prepara aí, vem Cara de mal e muito perigoso Tem tatuagem espalhada no seu corpo Eu vou botar na tua xerequinha Ei, menina Cuidado com o mal do mês É assim, ó Vai Que gravidou? Vai ser um menino Me gravidou Vai ser um menino Quem mandou então A sereca foi bandido Quem mandou então É checa, é checa, soca, soca, ela só que é os envolvidos Sucesso, sucesso, sucesso Bora meu parceiro, faz os teclados de auspial e Isso é pegada do extra, lutamos juntos Vem, vem, vai A vaqueirinha quando chega, no meio da vaquejada Fim de calça comprida e a porta enrotada Toda a vaqueirama começa a me olhar Do jeito que ela dança, do jeito vai A vaqueirinha quando chega, no meio da vaquejada Fim de calça comprida e a porta enrotada Toda a vaqueirama começa a me olhar Tira o pé do chão, vai E vai, vaqueirinha, é bola, vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Que se vai, vaqueirinha, é bola, vaqueirinha Bota a mão na cabeça e vem, 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 vem Essa é uma história de cumpade, João Vaqueiro Da cidade de Espinheiro Tinha uma vaca velha Com a carroceira, dava desvostar patrão Pergunte o vaqueiro pão Prejudica sua carreira No pedaceira, tudo que tá dizendo senso Tava do lado de dentro Avistei a vaca velha Eu dei a volta pra sair pela torteira Deu um grito na capoeira e eu dei o cavalo nela Saí quebrado no fogo e gamileira Mororó em Catingueira Mas não perdi a carreira Ruei no rabo, fui logo pra Sanló Estralo do Mocotó e a altura da poeira Pra carroceira, pra carverdeia Eu te levo com o patrão Encareta de palimpeia Pra carverdeia, pra carverdeia Eu sou o raqueiro João Vindo Vicente Corrêa Aí vai descendo, vai trabalhando Equipe de vaquejada Vem representando, é pra caro dois anos Essa aqui é mais um delicado, bebê Costina de madeira O nome da canção, papai É assim, ó Abra as costinas de madeira Roupa de feira Deixa aí sempre correr Pode deixar todo pegar embalo E vai ser no meio dos calos Que eu vou botar pra descer Eita, que mulher parceira Essa morena aí não é pra qualquer um Ela até avisou pra bagrama Que o coração dela ama Quem ganhar esse x1 Ela é morena e corruzeira Quer fazer poeira Tá no meio do salão Depois nós vai ganhar o mato Eu quero ganhar o espaço Dentro do seu coração E vai ser pam, pam, pam E o raqueira que é pressão É pam, pam, pam Dentro do seu coração E vai ser pam, pam, pam E o raqueira que é pressão É pam, pam, pam Dentro do seu coração Ei! Quem levou meu pico Devou, meu bebê Olha meu parceiro Paulo, os teclados E as fiel E mais uma sul, meu rei Fique bem, fique bem, fique bem Olha aqui A minha casinha É bem pequenininha E a minha casinha É bem pequenininha E mais eu tô Criando uma galinha E já nasceu Um pico e uma pitinha E a minha casinha É bem pequenininha E a minha casinha É bem pequenininha E mais eu tô Criando uma galinha Já nasceu Um pico e uma pitinha E outra noite Vejo o que aconteceu Eu só fico a pinta O pinto desapareceu E quem roubou meu pico E devolvou meu pico Quem pegou meu pico Ei! E quem levou meu pico De devolvou meu pico Ei! Cadê a minha pico? Taca a sampuninha aí, gavião Mas o sucesso Tão pegado Dois anos Essa aqui é mais um Velha e calma, bebê Grava isso É neto Gravações Homem é bom Homem é espelagular Oi! É assim ó Bora que hoje tem cagasse Já trofa, já foi Bora que hoje No mato Se entrega de boi O vaqueiro Arrumando a luva Acima do alazão Do esteira espia Boiada No pé do morão A novinha Fazendo história De chapéu de paia De pequena, de calça colada Partiu vaquejada Dança forró Até descer suor Dançando forró Não tem nada melhor Dançando forró Até descer suor Dançando forró Não tem nada melhor E o vaqueiro só no focotô Focotó, focotó, focotô E a novinha que andando forró No forró, no forró, no forró E o vaqueiro só no focotô Focotó, focotó, focotó E a novinha que andando forró No forró, no forró, no forró Mais uma exclusividade pegada do Stanley Mais uma, mais uma da fábrica pegada do Stanley Vem que vem, vem que vem, vem que vem E agora eu vou liga pra caco Como diz um biscoito negreto Me chamou de Japão de churrasco Falou isso porque eu machuquei Parece porque tá boladona Descei com as aleijadas Era pra ele acertar a peteca Acertei a goiaba Acertei a goiaba Acertei a goiaba Era pra ele acertar a peteca Acertei a goiaba Acertei a goiaba Acertei a goiaba Era pra ele acertar a peteca Acertei a goiaba, bebê Foca aí, zaneto, gravações É só uma doça, bebê, a doça, vai Zaneto, gravações Assim, ó O negócio não é o café O negócio não é o açúcar O negócio é na hora da doça Que deixa a novinha toda maluca O negócio não é o café O negócio é o açúcar O negócio é na hora da doça Que deixa a novinha toda maluca Uma mão na barriguinha E a outra na nuca Agora meu DJ tá caindo a lambazuca A doça, 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 que o pai gosta A doça, a doça, a doça, a doça, a doça, a doça E quando toca esse solinho, o gumbum dela balança Essa aqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Prepare-se o gumbum ao meu comando, eu quero ver Quem fica mais tempo balançando, 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 balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Vai! Vai! Isso é pegar da 1 historia gravando o nosso volume 7 Sucesso e bambolê Exclusividade, pegar de questão, ei! Esse ó, esse ó, MC E quando doves e zoolinho o bumbum dela balança Essa quem vai estourar vai tocar mais que ragatonga Olha, prepara esse corpinho ao meu comando, eu quero ver E quem fica mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Eu falei forró com acento ó Balançando, balançando o bambolê Balançando, sucesso, pega dos dois Vem, 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 vem Eu falei piseiro doido, bebê Eita, soli gostoso, gavião Isso, pegada do insano, bebê Você tira meu juízo, tem petiço no olhar Me adiça com teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo, teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, jogando o bumbu pro papai Eu falei piseiro doido, bebê É nome de numbióculos e acessório É o nome da fera, vamos ter que respeitar Você tira meu juízo, tem petiço no olhar Me adiça com teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo, teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai, bebê Mas o sucesso da pegada do Stanley Para o meu patrão Arland Motto, estamos juntos, hein Para o meu parceiro Zé Beto Gravações Se é pegada o Stanley ao vivo, hein Presta de boca, está de gado Só presta no meio do mar O corrom do mundo sol E as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu cubad Pra nós tomar um apito Dançar forró O forrózinho do Chururu Presta de boca, está de gado Só presta no meio do mar O corrom do mundo sol E as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu cubad Pra nós tomar um apito Dançar forró O forrózinho do Chururu Tchururu, 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 no forrozido, tchururu Tchururu, 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 no forrozido, tchururu Tchururu, 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 no forrozido, tchururu Balança, balança, forrozido, tchururu Sucesso é um tapetado, mas um sucesso pega do story Bora balançar, bora balançar, meu parceiro é de gamotoprase Estamos juntos, hein? Vigue bem, vigue bem Presta de gado, festa de gado, só presta no meio do mar O forró comendo sol e as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu culpado pra nós tomar o apito Dançar forró, o forrózinho do tiruru Festa de coisa, festa de dado, só prestar no meio do mato O forró comendo sol e as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu culpado pra nós tomar o apito Dançar forró, o forrózinho do tiruru Balança, 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 vem, vem, vem Isso é pra gada do espelho, vai, vai Zé Neto, o gigante das gravações Qualidade pra fazer a diferença Isso é a pegada do instante Chegou Isso é a pegada do instante Sucesso já é um gradão Balança, 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 vai Quando ela sai, sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta machucadinha Eu disse calma mochilinha, então derra ela não Uma pegada vem dançar teu forrózão Eu disse calma mochilinha, então derra ela não É agora, é agora Tira o pé, vai Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, vai, 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 vai E essa pegada do instante Bora, ba, dançar Bora, ba, dançar B, já J, F C, D, B, 5, 7 Chegou BB Bora, meu parceiro Já dá tu gravações Bora, do Rio do Marlê Quando ela sai, sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta machucadinha Eu disse calma mochilinha Não derra ela não Com a pegada vem dançar meu forrózão Eu disse calma mochilinha É agora, é agora Isso é a pegada do Stanitinho Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ui, ui, vai Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tensão Balança, 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 vai, vai, vai Eita Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ela passa a liga Liga pro meu parceiro, Zé Neto, gravações Chegou o volume do set, pegaram o meu leite Isso é a pegada do Stanitinho Balança, balança, balança Bora balançar, minha amiga do meu óculos Vem, 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 vai Passando a desavão, nós somos juntos, Zé Neto Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, balança, balança, balança Vem, 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 vem Ela passa a liga do João Grandão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ui, ui, que tensão Ela passa a liga do João Grandão Bora meu parceiro, Zé Neto, rap, já nasceu Bora, Carlinhos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Estranha, avivam, avivam Balança, 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 balança Show, 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 show Vem, 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 vem Essa morena de 1 metro e 60 é uma máquina Se ela rebola, a galera toda olha, ela arrasa Essa é a doutora, joga chave, faz carão Bota na boca, pirulito, cabeção, ela faz a posição Empina gostoso, ela quer dançar, a dancinha do bumbum guloso Vai, bem gostoso, 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 beleza Eu falei porró, gavião Bota pra tocar aí Essa morena de 1 metro e 60 é uma máquina Se ela rebola, a galera toda olha, ela arrasa Essa é a doutora, joga chave, faz carão Bota na boca, pirulito, cabeção, ela faz a posição Empina gostoso, ela quer dançar, a dancinha do bumbum guloso Vai, bem gostoso, dancinha do bumbum guloso Vai, bem gostoso, dancinha do bumbum guloso Bem gostoso, dançando o bumbum guloso Bota pra tocar, Zé Neto, grabações Eu falei forró, papai Sucesso, meus parceiros, forró de hoje, de Alves Piauí Bora, meu parceiro, Daniel Tec, bora, papai, bora, já cantou, bora, baxi A galera do interior é diferenciada Gosta do sapizeiro, muito de baquejada Quando toca o porrazão, a galera faz o facinho Agora eu quero ver todo mundo no pulo A galera do interior é diferenciada Gosta do sapizeiro, muito de baquejada Quando toca o porrazão, a galera faz o facinho Agora eu quero ver todo mundo no bar É no pulinho, no pulinho, no pulinho Forrózinha no pulinho Forrózinha no pulinho Isso é pegada do estrelho ao vivo, é? Balança, 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 balança A galera do interior é diferenciada Gosta do sapizeiro, muito de baquejada Quando toca o porrazão, a galera faz o facinho Agora eu quero ver todo mundo no pulo Galera do interior é diferenciada Gosta do sapizeiro, muito de baquejada Quando toca o porrazão, a galera faz o facinho Agora eu quero ver todo mundo no bar No pulinho, no pulinho, no pulinho Forrózinha no pulinho No pulinho, no pulinho, no pulinho Forrózinha só presta assim No pulinho, no pulinho, no pulinho Forrózinha no pulinho Balança, balança, vem, 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 vem É no pulinho, é no pulinho, no pulinho Forrózinha no pulinho É no pulinho, é no pulinho, no pulinho Forrózinha só presta assim É no pulinho, é no pulinho, no pulinho Forrózinha no pulinho Isso é pegada do historio, vai! Isso é pegada do historio, bora meu parceiro arroa de motos Bora meu parceiro é de gama Autopressors É no pulim, no pulim, no pulim Forrózinho é no pulim, é no pulim, no pulim, pulim Forrózinho só presta sim É no pulim, é no pulim, no pulim Forrózinho é no pulim, vai, 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 vai Eita, lê, lê, vai! No pulim, no pulim, no pulim Forrózinho é no pulim No pulim, no pulim, no pulim Forrózinho só presta sim No pulim, no pulim, no pulim Forrózinho é no pulim Isso é pegada do historio, vai! Balazola, balazola, balazola Estão legais Sucesso do C3 Vai meu parceiro faz os teclados de auspiaui Nossa pegada do historio, tamo junto No pulim, no pulim, no pulim, no pulim, vai! A baqueirinha quando chega, no meio da baquejada E de calça cumprida e a bota irrompada Dota a vaqueirama, começa a me olhar Tira o pé do chão, vai E vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Disse, vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e vem, 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 vai Sucesso da pegada do instante Meu parceiro com os teclados de ácido ali Essa é sua beleza, vem, 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 vem A vaqueirinha quando chega no meio da vaquejada E de calça cumprida e a bota irrompada Dota a vaqueirama, começa a me olhar Do jeito que ela dança, do jeito que ela A vaqueirinha quando chega no meio da vaquejada E de calça cumprida e a bota irrompada Dota a vaqueirama, começa a me tirar o pé do chão Vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Disse, vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça, vai Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Disse, vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Disse, vai, vai Vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma mexidinha Disse, vai vaqueirinha, rebola vaqueirinha Bota a mão na cabeça e dá uma, mexe em dinheiro e se vai Vaquerinha, recola Vaquerinha Bota a mão na cabeça, tira o pé do chão Bora meu parceiro Alonso Motos Bora meu parceiro Neguinho do Arari Bora começar o Reis Bora meu parceiro Maico Pileus, tudo junto Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Sucesso é o CD Ela me mandou vários vídeos Novinha tarada dançando os melhores hits Jogando essa raba, biquininho, pincinho, brigo Cara de sapada, tem algo mexer comigo Vai levar essa rada, só quer transar no perigo No meio da quebrada, ela gosta de tapa, tapa Capinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Tapa e sobranada, ela gosta de tapa, tapa Capinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Tapa essa tarada Ela me mandou vários vídeos Novinha tarada dançando os melhores hits Jogando essa raba, biquininho, pincinho, brigo Cara de sapada, tem algo mexer comigo Vai levar essa rada, só quer transar no perigo No meio da quebrada, ela gosta de tapa, tapa Tapa, topinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Tapa essa tarada, ela gosta de tapa, tapa Tapa, topinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Tapa, topinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Tapa, topinha na raba, ela gosta de tapa, tapa Chapéu bota de couro e uma cerveja bem gelada Vai! Chapéu bota de couro, balança, 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 balança Roda chegou na vaquejada com decote apertado Chapéu bota de couro e em cima do cavalo Preparei meu rebote, a ilude está ligada Eu vou pra vaquejada, atrás da mulherada Chegou na vaquejada com decote apertado Chapéu bota de couro e em cima do cavalo Preparei meu rebote, a ilude está ligada Eu vou partir pra vaquejada A vaqueira só presta com a calça apertada Chapéu bota de couro e uma cerveja bem gelada A vaqueira só presta com a calça apertada Se eu tenho falta de couro e uma cerveja gelada Vai! Bora balançar, bora balançar Se eu tenho falta de couro e uma cerveja bem gelada Bora balançar, bota de couro e uma cerveja bem gelada Se eu tenho falta de couro e uma cerveja bem gelada Vem, 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 vem Roda chegou na vaquejada com decote apertado Na botada de couro e em cima do cavalo Preparei meu rebote, a ilude está ligada Eu vou partir, eu vou pra vaquejada Chegou na vaquejada com decote apertado Chapéu bota de couro e em cima do cavalo Preparei meu rebote, a ilude está ligada Partiu! Eu vou pra vaquejada A vaqueira só presta com a calça apertada Chapéu bota de couro e uma cerveja bem gelada A vaqueira só presta com a calça apertada Chapéu bota de couro e uma loura bem gelada Bota de couro e uma loura bem gelada Bota de couro e uma loura bem gelada É uma história de cumpade João Vaqueiro Na cidade de Spieiro Tinha uma vaca velha Com a carroceira Dava 18 da patrão Dei muito vaqueiro pão Prejudica sua carreira No pé da cerca do que tal dizer no senso Tava do lado de dentro Avistei a vaca velha Eu dei a volta pra sair pela toqueira Dei um grito na capoeira E dutei o cavalo nela Saí quebrado no fungo e gamileira Mororó e catingueira Mas não perdi a carreira Ruei no rabo Fui logo passando Estralo do Mocotó E a altura da poeira Pra carroceira Pra carreira Eu te levo pro patrão Encareta de padepeia Pra carreira Pra carreira Eu sou o raqueiro João Vindo Vicente Corrêa Essa é uma história de que o padre João Vaqueiro Na cidade de Spinheiro Tinha uma vaca velha Uma carroceira Tava descosto ao patrão Fez muito vaqueiro pão Prejudica sua carreira No pé da cerca do que tal dizer no senso Tava do lado de dentro Avistei a vaca velha Eu dei a volta Pra sair pela troteira Deu grito na capoeira E dutei o cavalo nela Saí quebrando no fungo e gamileira Mororó e catingueira Mas não perdi a carreira Ruei no rabo Fui logo passando Ló Estralo do Mocotó E a altura da poeira Vaca roceira Vaca vermelha Eu te levo pro patrão Encareta de padepeia Vaca vermelha Vaca vermelha Eu sou um vaqueiro João Pinto Vicente Corrêa Vaca vermelha Vaca vermelha Eu te levo pro patrão Encareta de padepeia Vaca vermelha Vaca vermelha Eu sou um vaqueiro João Pinto Vicente Corrêa Vaca vermelha Vaca vermelha Eu te levo pro patrão Encareta de padepeia Vaca vermelha Vaca vermelha Vaca vermelha Eu sou um vaqueiro João Pinto Vicente Corrêa Vaca vermelha Vaca vermelha Vaca vermelha Vaca vermelha Aí vai descendo, vai trabalhar na equipe de guardeijada Vem representando essa cara do Insane Essa aqui é mais uma delica, bebê Costina de madeira, nome da canção, papai Abre as costinas de madeira Opa de cera, deixa aí sempre correr Pode deixar todo lugar em balas E vai ser no meio dos calos Que eu vou botar pra descer Eita, que mulher parceira Essa morena aí não é pra qualquer um Ela até avisou pra bater ama Que o coração dela ama quem ganhar esse x1 Ela é morena e corroseira Quer fazer poeira, tá no meio do salão Depois nós vai ganhar o mato Eu quero ganhar o espaço dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração Chega pra cá, meu parceiro Liga, bota, peça É só chegar, mano, bebê Fala no parceiro que é filho trabalhando Já vou lhe tomar trabalhões É meu parceiro que eu tenho gás Abra a fortuna de madeira Roupa de espelho Deixa esse boi correr Pode deixar por um pega em mal E vai ser no meio dos calos Que eu vou botar pra descer Eita que mulher parceiro Eita que mulher parceira É só morena e não é pra qualquer um Ela até avisou pra vaqueirama Que o coração dela ama Quem ganhar esse x1 Ela é morena e torrofeira Quer fazer poeira Lá no meio do salão Depois nós vai ganhar o mato Que quero ganhar o espaço Dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão, bebê É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração Bora pra as costas filhas de madeira e roda a boa, hein, raqueira Isso, eu trago a doce nessa agenda, maminha Toca aí, zé Neto, gravações E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão É pampampão dentro do seu coração E vai ser pampampão E o raqueira que é pressão, bebê O tempo do seu coraçã Mais um sucesso da pegada do Stone Para o meu patrão Arlande Motos, tamo junto Para o meu parceiro Zé Beto Gravações Se você pegar no Stone ao vivo, vem Presta de goi, festa de gado Só presta no meio do mar O forró comendo o sol E as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu cumpade Pra nós tomar um apito Dançar forró, o forrozinho do tchuru Presta de goi, festa de gado Só presta no meio do mar O forró comendo o sol E as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu cumpade Pra nós tomar um apito Dançar forró, o forrozinho do tchuru Tchururu, 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 no forrozinho do tchururu Tchururu, 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 no forrozinho do tchururu Tchururu, 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 no forrozinho do tchururu Tchururu, balança, balança, forrozinho do tchururu Sucesso na pegada, mais um sucesso, pega no story Bora balançar, bora balançar, meu parceiro é de gamotoprense Estamos juntos, hein? Vigue bem, vigue bem Presta de boi, presta de gado Só presta no meio do mapa O forró com o menduço e as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu culpado pra nós tomar o apito Dançar forró, o forrózinho do tchururu Festa de festa de quadro, só prestar no meio do mato O forró com o menduço e as meninas no bagaço Eu vou chamar o meu culpado pra nós tomar o apito Dançar forró, o forrózinho do tchururu Tchururu, 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 tchururu Balança, 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 vem, vem, vem Isso é pregada do espelho, vai, vai Balança, balança, balança Bora balançar minha amiga no meu óculos Olha aqui a minha casinha é bem pequenininha E a minha casinha é bem pequenininha E mais eu tô criando uma galinha Já nasceu um pinto e uma putinha E a minha casinha é bem pequenininha E a minha casinha é bem pequenininha E mais eu tô criando uma galinha Já nasceu um pinto e uma putinha E outra noite vejo o que aconteceu Só ficou a pinta, o pinto desapareceu Quem roubou meu pinto, devolva meu pinto Quem pegou meu pinto, ei E quem levou meu pinto, devolva meu pinto, ei Cadê meu pinto? Vai, sucesso vem Faz um sucesso exclusivo da inveja, tô estando A meu parceiro, Paulo, os teclados, nosso que é o item junto, vem Balança, 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 balança Olha aqui na minha casinha é bem pequenininha E a minha casinha é bem pequenininha E mais eu tô criando uma galinha E já nasceu um pinto e uma putinha E a minha casinha é bem pequenininha E a minha casinha é bem pequenininha E mais eu tô criando uma galinha E já nasceu um pinto e uma putinha E outra noite vejo o que aconteceu Só ficou a pinta, o pinto desapareceu Quem roubou meu pinto, devolva meu pinto Quem levou meu pinto, ei E quem roubou meu pinto, quem levou meu pinto Balança, balança, balança E quem pegou meu pinto, devolva meu pinto Levar o meu pinto E quem pegou meu pinto, devolva meu pinto Ei, safadinha, atrás, meu pinto de volta Muito bem, vai, muito bem, vai Bora, meu parceiro, a mão de moto, somos juntos Edica, motopeça, somos juntos Bora, meu parceiro, o Toninho, a motopeça, que é os Piauí E quem roubou meu pinto, devolva meu pinto E quem roubou meu pinto, vem, 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 vem E quem roubou meu pinto, quem pegou meu pinto Balança, 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 vem, 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 vem E quem roubou meu pinto, quem levou meu pinto Rodolva meu pinto, ei E quem roubou meu pinto, quem pegou meu pinto E quem roubou meu pinto, vai, vem, 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 vai Sucesso, meu parceiro, o Paulo St. La, tudo junto, hein Bora, meu parceiro, aqui, no motopeça, o Gels Ciauí Sucesso no PC3 Zona é por gravações Balança, 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 balança Toca aí, garçom Sucesso no LK, bebê É, olha como ela senta, papai Isso é pegada do exame, bebê Só tudo a lingerie, ela comprou na XEM Duas traças de vinho, hoje o papai se dá bem Maquinha de fita, gato de pimenta No batom vermelho, essa novinha mal é meta Só tudo a lingerie, ela comprou na XEM Duas traças de vinho, hoje o papai se dá bem Maquinha de fita, gato de pimenta No batom vermelho, essa novinha mal é meta Olha como ela senta, olha como ela senta Saga em pina e mexe, essa novinha mal é meta Olha como ela senta, olha como ela senta Saga em pina e mexe, essa novinha mal é meta Patrô da lingerie, ela comprou na XEM Olha como ela senta, bebê Patrô da lingerie, ela comprou na XEM Duas traças de vinho, hoje o papai se dá bem Maquinha de fita, gato de pimenta No batom vermelho, essa novinha mal é meta Patrô da lingerie, ela comprou na XEM Duas traças de vinho, hoje o papai se dá bem Maquinha de fita, gato de pimenta No batom vermelho, essa novinha mal é meta Olha como ela senta, olha como ela senta Saga em pina e mexe, essa novinha mal é meta Olha como ela senta, olha como ela senta Saga em pina e mexe, essa novinha mal é meta Mais uma exclusividade pegada do Stanley Mais uma, mais uma da fábrica pegada do Stanley E agora o gorilha é macaco Como diz um biscoito negreto Me chamou de Japão de churrasco Falou isso porque eu machuquei Tá assim porque tá boladona Desceu com as aleijadas Era pra eu acertar a pepeca Acertei na goiaba Acertei na goiaba Acertei na goiaba Era pra eu acertar a pepeca Acertei na goiaba Acertei na goiaba Era pra eu acertar a pepeca Acertei, foi na goiaba, bebê Balança, 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 balança Bora meu patrão, Zé Neto, gravações Se apegar do Stanley Balança, balança, balança Esse ó E agora o gorilha é macaco Como diz um biscoito negreto Me chamou de Japão de churrasco Falou isso porque eu machuquei Tá assim porque tá boladona Desceu com as aleijadas Era pra eu acertar a pepeca Acertei na goiaba Acertei na goiaba Era pra eu acertar a pepeca Acertei na goiaba Acertei na goiaba Era pra eu acertar a pepeca Vai, vai Acertei na goiaba Acertei na goiaba Acertei na goiaba Vem, 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 vem Acertei na goiaba Acertei na goiaba Era pra eu acertar a pepeca Acertei foi a goiaba Balança, 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 balança Isso é que eu tava do Stanley Bora que hoje tem cagace na tropa já foi Bora que hoje no mato entrega de boi O vaqueiro arrumando a louva Em cima do alazão Do esteira espia apoiada no pé do morão A novinha fazendo história de chapéu de baia De botina de calça colada Partiu batejada Dança, porro Até descer suor Dançando porro Não tem nada melhor Dançando porro Até descer suor Dançando porro Não tem nada melhor E o vaqueiro só no pocotô Pocotô, pocotô, pocotô E a novinha que é no porro No porro, no porro, no porro E o vaqueiro só no pocotô Pocotô, pocotô, pocotô E a novinha que é no porro No porro, no porro, no porro Vai descendo, vai trabalhando aqui de vaqueja Lá prepara a cena do gravação, hein? Eu falei do terceiro doido, bebê Ui, ui, ui Vai descendo, pocotô Agora que a gente tem que agar Se na tropa já foi Agora que hoje no mar Se pega de boi O vaqueiro arrumando a louva Em cima do alazão Do esteira espia apoiada no pé do morão A novinha fazendo estoque De chá, pé de paia De botina, de calça, colada Partiu aquejada Dança porro Até você suou Dançando porro Não tem nada melhor Dançando porro Até você suou Dançando porro Não tem nada melhor E o vaqueiro só no pocotô Pocotô, pocotô, pocotô E a novinha que é no porro No porro, no porro, no porro E o vaqueiro só no pocotô Pocotô, pocotô, pocotô E a novinha que é branco No porro, no porro, no porro Pocotô, pocotô Pocotô, pocotô Pocotô, pocotô Pocotô, pocotô Isso, a tacada do insumir Tá enchendo a mano Vai tocar na cega de boi, papai Mais um, mais um, mais um Sucesso exclusivo Pega no destino Vem, 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 vem Assim, ó E vamos toque esse solinho O gumbum dela balança Essa aqui vai estourar Vai tocar mais que ragatonga Prepara esse bombinho ao meu comando Eu quero ver Quem fica mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Vai! Isso é pecado do insumir Gravando nosso volume 7 Sucesso e bambolê Exclusividade pra gado do insumir E aí, assim, ó E aí, assim, ó E aí, assim, ó E quando o gumbum se solinho O gumbum dela balança Essa aqui vai estourar Vai tocar mais que ragatonga Prepara esse corpinho ao meu comando Eu quero ver E quem fica mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Se você as pegadas, tem aí Gravando, gravando, gravando Se você as pegadas, tem aí Vem, vem! Gravando, gravando, gravando E balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, vai E balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando o bambolê E balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando, balançando, balançando o bambolê O negócio não é o café, o negócio não é o açúcar O negócio é na hora da doça, que deixa novinha, tô toda maluca O negócio é o café, o negócio é o açúcar O negócio é na hora da doça, que deixa novinha, tô toda maluca Uma mão na barriguinha e a outra na nuca Agora meu DJ tá caindo a lambazuca A doça, a doça, a doça, a doça, a doça, a doça, a doça Que o pai gosta, a doça, a doça, a doça, a doça A doça que o papai gosta, meu filho O Ministério da Saúde adverte, cuidado com o açúcar O simel, viu? O negócio não é o café, o negócio não é o açúcar O negócio é na hora da doça, que deixa novinha, tô toda maluca O negócio não é o café, o negócio não é o açúcar O negócio é na hora da doça, que deixa novinha, tô toda maluca Uma mão na barriguinha e a outra na nuca Agora meu DJ tá caindo a lambazuca A doça, a doça, a doça, a doça, a doça, a doça, a doça Adoça, 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 adoça Adoça, 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 adoça Que o pai gosta, adoça, adoça Devagarzinho, adoça Cuidado com o açuque, bebê, vai Adoça, adoça, adoça Adoça, adoça, adoça Que o pai gosta Adoça, 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 adoça Adoça aí, menhão Essa é mais um André, vem cá Eu falei forró com acentuão Eu falei piseiro doido, bebê Eita, soli gostoso, gavião Ih, só pra garotar dançando, bebê Acentuou Você tira o teu juízo Entendi isso no olhar Me adiça com o teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo Teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, vai, jogando o bumbu pro papai Vai, jogando o bumbu pro papai Eu falei piseiro doido, bebê É o nome de lumbi, óculos e acessório É o nome da fera, mas vai ter que respeitar Você tira o meu juízo Entendi isso no olhar Me adiça com o teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo Teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, vai, jogando o bumbu pro papai 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 Cara de mal e muito perigoso Tem tatuagem espalhada no seu corpo Eu vou botar na tua xerequinha Se prepara aí, novinha, se prepara aí Cara de mal e muito perigoso Tem tatuagem espalhada no seu corpo Eu vou botar na tua xerequinha Ei, menina, cuidado com o mal do mês É assim, ó, vai Me gravidor, vai ser um menino Me gravidor, vai ser um menino Quem mandou o budão A xereca foi bandido Quem mandou o budão a xereca vai quer cantar É xereca, xereca, xereca Ela soca e os envolvidos É xereca, xereca, xoca Ela soca e os envolvidos A xereca é o que eu desenvolvidos Mece, mece, muito forte A xereca, 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 xereca É xereca, xereca, xerta Ela soca, ela soca, eu desenvolvi Ela soca, eu desenvolvi Ela soca, eu desenvolvi Isso é pegada de um estranho ao viver Bora, mozada de Coivar, os Piauí Tamo junto, hein? Sim, ó Cara de mal E muito perigoso De tatuagem espalhada No seu corpo Eu vou botar na tua jerequinha Se prepara aí novinha Se prepara aí novinha Cara de mal E muito perigoso De tatuagem espalhada No seu corpo Eu vou botar na tua jerequinha Se prepara aí novinha E o que? Me travidou Vai ser um menino Me travidou Vai ser um menino Me mandou estudar Vai serreca Pai serreca Foi bandido Vai serreca Porera Ela soca, ela soca Ela soca, eu desenvolvi Ela soca, eu desenvolvi Beste, mexe muito forte Cacereca, cacereca Cacereca, cacereca É cheia, checa, soca, soca, ela sobe aos envolvidos, ela sobe aos envolvidos, ela sobe aos envolvidos. Balança, 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 balança. Fique aí, rio do mal, ué. Fique aí, rio do mal, ué. Fique aí, rio do mal, ué. Tu quer ver de mantê-lo, vai no piseiro ou no caminhão. O piseiro é rochado no caminhão do vaqueiro, ele bota é pressão. Tem que ter sangue no oi, pra querer correr boi, essa é minha profissão. Tem que ter sangue no oi, pra querer correr boi, essa é minha profissão. Tem poeira ali, veja, a vaquejada já começou. Tu vai selando os cavalos, o rio prepara o gado, o piseiro começou. É só o vaqueiro testado, fazendo o touro bravo, tá botar valeu. Se tu quer ver de mantê-lo, vai no piseiro ou no caminhão. O piseiro é rochado no caminhão do vaqueiro, ele bota é pressão. Tem que ter sangue no oi, pra querer correr boi, essa é minha profissão. Ei, vaqueiro, ei, vida ligada, ei. Ei, vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado por porró e vaquejada. Ei, vaqueiro, ei, vida ligada, ei. Ei, vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado por porró e vaquejada. Ainda sinto o cheiro ao amanhecer. Eu sem você, minhas noites são tão frias, preciso me conter. Te olho no espelho, te vejo em todo lugar. Eu sem você, eu sinto sua falta da nossa forma de amar. Meu amor, aonde andarás? Será que ainda sente saudades da nossa forma de amar? A saudade invade meu peito, minha paz acabou. Onde estás? Onde andará? Quero te encontrar, meu amor. Ainda sinto o teu cheiro ao amanhecer. Eu sem você, minhas noites são tão frias, preciso me conter. Te olho no espelho, te vejo em todo lugar. Eu sem você, eu sinto saudades da nossa forma de amar. Meu amor, aonde andarás? Será que ainda sente saudades da nossa forma de amar? Onde estás? Onde estás? Traz de volta esse amor. A saudade invade meu peito, minha paz acabou. Onde estás? Onde andará? Quero te encontrar, meu amor. Quero te encontrar, meu amor. Sou 60 do Brasil! Farrado Pise! Estúdio 17, gravado com qualidade. Farrado Pise! 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 Com uma galega legalizando o forró pesado É machomei por esse mulherão Hoje eu sou comprometido, mas eu abro a exceção Estoura, 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 estoura Estoura, 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 estoura Estoura, 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 estoura Estoura, estoura, estoura Estoura, 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 estoura Vou chamar na pressão Forró dublê O outro é a versão do cine, né, ó Sou no PC, sou de maneirão Hoje é sempre o sexual, tô no meio do porreirão É, eu tô de boa, hoje eu fico o meio Com mulher, mas eu sou do lado Tô no meio de bater os dias às 5 da manhã Que eu fazendo garqueado com uma galega linda Adesando porra, eu tentava Me apaixonei por esse mulherão Hoje eu sou comprometido, mas eu abro a exceção Estoura, 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 estoura Estoura, estoura, estoura Vitora, 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 vitora Vitora, vitora, vitora Ou chama na pressão Ó, Nublé! É pra tocar no Faridão